Oi gente, bom dia, tudo bom? A gente tá saindo do hotel, indo pro Parque Hollywood Studios da Disney e como vocês já sabem, tudo pra gente é novo, também é a primeira vez que a gente vai nesse e é o segundo parque da viagem, finalmente, que a gente já tava exausto de fazer enxoval, sério exaustos e tá pegando umas aguinhas aqui no carro partiu o Hollywood Studios ai, a minha roupinha, eu coloquei uma camisetinha preta, dei um nozinho essa saia aqui, eu comprei no Brasil, que eu falei assim, ah lá eu vou dar uma engordadinha e tal ela vai caber, mas ela ainda tá bem larguinha, eu pus um alfinete atrás e um alfinete não, ai meu Deus, esqueci o nome, aquele que dá duas assim, esqueci e uma rasteirinha, deu pra ver? Não sei se deu pra ver enfim, não sei se deu pra ver, que tu solta na minha cara, tá refletindo parte o parque aqui o estacionamento, a gente parou bem na área do Pateta preciso pegar ali, ó, Pateta Filho e... ai, tá focado não, agora tá no Pateta e aqui atrás tem umas obras rolando e agora a gente vai correr pra pegar o trenzinho vamos ver se a gente consegue o estacionamento aqui, 22 dólares então só pra vocês terem uma noção ah, esqueci hoje, esqueci não, eu falei pra ele que eu não ia... é, a gente tá bem no Pateta, amor, não pode esquecer aqui é a entradinha do parque, gente olha que lindo chega aqui, ó, tem a entrada sem bolsas e ali é pra quem tá com bolsa que eles vão revistar então aqui, ó, Gas Without Bags, tá? aqui é a entrada do Hollywood Studios e olha que linda que ela é toda fofa, sabe? ai, gente, que lindo tô apaixonada, quero morar aqui a gente acabou de chegar e já tem uma parada Star Wars essa é pra Adri orelhinhas pra comprar aqui a gente tá na lojinha, logo na entrada o preço delas, 25 dólares e tem muitas coisas aqui dentro da Disney tudo vai ser mais caro, não tem jeito aqui tem a Mini Retro quando ela era mais antiguinha olha aqui, que fofinha essa tá 20 dólares aqui tem vários fotógrafos na Disney e aí você pode fechar a pulseirinha headband um policialzinho aqui até e eu não sei quanto paga por isso mas eles vão tirando fotos pra você em todo o parque então é bem legal porque pelo menos ficam com fotos profissionais né amor? é ah, amor, pra lá tem coisa agora a gente chegou num lago tem esse navio aqui atracado o dinossauro ali atrás tem a área do Indiana Jones e esse parque eu tô apaixonada eu tô achando ele muito lindo agora a gente vai fazer uma fotinho aqui agora a gente vai continuar a gente ficou aqui esperando pra tirar uma foto de uma família que eles tiraram a foto com a família inteira depois um por um e a gente ficou esperando mas tá bom tem um cafezinho aqui atrás olha que fofo agora a gente não sabe pra onde vai estamos meio perdidos ainda mas a gente tá só conhecendo por enquanto tem um dinossaurão aqui vou mostrar pra vocês tá comendo mesmo tá com uma folha na boca eu não sei se ele é alguma atração o que que ele é eu vou tirar uma foto ali no painel agressada, filha gente, eu não lembro o nome desses personagens mas são uns esquilhinhos olha que bonitinhos não é Alvin os esquilhinhos? não não, tá doido? a gente queria pegar a fila mas eles já encerraram então a gente vai tentar uma próxima não é Alvin? não é Alvin o Alvin tem aquelas roupinhas eles são em três gente, aqui é tudo tão bonitinho tão perfeito vamos entrar aqui pra ver o que que tem só os esquilhinhos mesmo? você fala? Grand Park tem uma pizzaria acho que aqui é dos Muppets lembra que eu tinha visto o Caco dos Muppets lá quando a gente entrou no estacionamento? deve estar aqui atrás gente, é tudo novo eu tô filmando porque assim é tudo tão novo pra gente ah, acho que aqui é o 3D deles olha o estacionamento de carrinhos e aqui você pode deixar tranquilo que não tem problema ai amor, aqui é a Peppa não é Peppa, tô louca é a porquinha ela esqueci o nome a porquinha do Caco olha o banheirinho e ali pra trás eu não sei o que que tem e é isso olha a perfeição parece em casa tipo ruas com lojinhas em cima casas ali em cima no último tem uma churrasqueira não sei se vocês conseguem ver nesse outro tem uma bicicletinha é muito perfeito bem as casas daqui assim né não daqui a Orlando a gente não vê muito isso não mas de filmes e tem essas escadas por fora e agora a gente vai fazer o que? a gente saiu daqui e eu falei amor, que cheiro de churros ele já tá aqui na fila vamos comer um churras que delícia gente, eu não sei o que que tá acontecendo aqui mas a gente fica dando choque eu me sinto dando choque o tempo todo é no shopping é agora no parque às vezes eu falo pra eles você sentiu? eu sou muito elétrico mas não sei o que que pode dizer se é daqui da região onde tá andando o tempo todo só de sapato ou tênis não anda descalço enfim, não sei tentando descobrir o que que é isso aqui porque parece tudo fechado a gente não entendeu ainda o que que é amor, olha aí no mapa pra ver o que que é isso se é algum brinquedo e aqui tem shows de hora em hora enfim e ali atrás também né nos palcos né gatinho é gatinho entrar aqui na área do Pixar Studios Pixar Studios e tem uma cafeteria olha os macaquinhos ali em cima vamos ver segue essa lojinha pra cá Luginas aqui tem pretzels com carinha de Mickey aqui tem alguma coisa que a gente não sabe exatamente o que que é mas deve ser alguma atração porque tem horários e tal olha amor eu não sei o nome desse personagem soldadinho verde aqui ó eu acho que aqui é lugar pra tirar foto é, mas não ali é brinquedo ó tá vendo ó tem até o fast pass de entrada tudo olha o outro personagem verde vamos tirar foto amor agora a gente tá chegando na parte da pequena sereia tchau e olha que bonitinho que eles preparam os jardins a pequena sereia tá ali em cima ai gente olha aí que linda tá pançuda aqui eu tô pançuda ali tem mais Star Wars a gente daqui a pouquinho tem o fast pass da Bela e a Fera a gente já podia ir pra lá né amor amor ela é linda eu quero vir aqui fico super empolgada falo pra ele amor quero vir aqui vocês viram né a empolgação da pessoa e quando a gente vê personagem que eu falo amor vamos pegar a fila ali aí depois na hora de tirar foto igual com o pato Donald adora eu não adora sim atrás tá a torre do terror é o elevador na verdade terror ou torre do terror não lembrou como é que chama hotel hotel esse parque a gente tava conversando agora ele não é tão grande quanto realmente o Epicote eu descobri que o Epicote é o segundo maior eu achava que era o primeiro o primeiro é o Animal Kingdom e aí você faz isso assim é grande não é que é pequenininho né mas eu imaginava muito maior na minha cabeça era uma coisa muito maior que é a entrada da montanha-russa do Harry Smith você pode ir pode ir escolher uma música deles pra poder andar dizem que é muito legal eu não sou fã mesmo que eu não tivesse grávida eu não ia mas do Ati lá vai olha que lindo que isso ó amor depois a gente vai tentar marcar um Fast Pass pra ele aqui agora a gente tá no show da Bela e a Féri vai começar e aí o 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 Música I am the master of this castle No, get out of here Não! Você está amando com ela, Beast? Beast! Estou aqui com você! É over, Beast! No! Belle é minha! Não! Belle! É eu! Acabou de terminar o show da Belle e a Férie, gente! É lindo! Ah, eu acabei de ver, porque tem uma placa. Beauty and the Beast. Tem a fotinho deles. E o show é lindo, vale muito a pena. A gente agendou o Fast Pass para ele. Mas eu não sei se... É que hoje não parece tão cheio também o parque. Eu acho que é essa época que é uma época boa, né? Que não é a de férias, de ninguém, enfim. E é lindo, vale a pena assistir. O Atila tem o Fast Pass para aquela Torre do Terror. Eu estou com a minha bateria externa aqui, que eu comprei ontem. Anteontem. Acho que é anteontem, lá no Walmart. E ele vai na Torre do Terror. Eu não posso ir, também não iria de qualquer forma, porque eu não gosto das coisas. Morro de medo. Eu sou assim, do mundo da fantasia, sabe? Eu não sou da aventura, da adrenalina, do medo, nada disso. Do lado da Onselva Time tem várias lojinhas. Ah, isso aqui é uma perdição, né? E aqui desse lado tem bastante lugar para comer também. E o dia está lindo, muito, muito quente. Talvez amanhã a gente faça o Volcano. Pelo que eu vi, vai ser um dos dias mais quentes dessa semana. Aí, ao invés de ficar morrendo, né? Ah, está tendo alguma atração ali na frente. Mas vamos ver ali a atração. Obrigada! Acabei de receber um Happy Birthday. Porque, gente, meu aniversário é terça que vem. Mas o mês de abril está sendo todo meu aniversário aqui. Não quero nem saber aqui, ó. E lá atrás está rolando um show do Star Wars. A gente saiu de brinquedo agora. Que a gente gastou um Fast Pass. Porque era muito infantil, muito mesmo. Tipo, para criança, total. Mas tudo bem, fazer o quê? Não é que era ruim, ele era bobinho para a gente. Mas está ótimo. Agora a gente vai lá para a torre. Que o Átila vai para o brinquedo dele. Vamos, amor? Vamos! Estou aqui sentado esperando o Átila sair da torre. E olha só. Veio... A gente sentiu um ventão. Aí era um pato voando. E estou aqui. Está na vida boa. Olha que lindo! Aqui tem muitos bichinhos, gente. Estou aqui esperando o Átila vindo. Amor, e aí, como é que foi? Muito legal. Dá medo? Foi meio rápido. Eu achei que demorasse mais. Mas dá medo ou não? Assusta. Dá medo. Dá um frio na barriga. Eu acho que você consegue ir, viu? Deus a mais. Eu não. Sério? Ele não dá tranco ou nada. Não, eu não quero não. Gente, olha o Pato que safado. O Pato abriu o Doritos. Ele veio. Ele levantou de onde ele estava. E veio na maior cara de pato. Eu saí de lá que eu fiquei com medo. Ele vai que ele me bica. Ele está curtindo o Morso Doritos. Hora de pau, né? Não, sem vergonha. Patinho! Mor, Doritos é forte. Não dá mais, não. Olha o Terminador do Futuro. Que perfeição. Olha o rosto. Tem cabelo, tudo. Aqui tem também um Power Ranger. Amarelo. A gente acabou de pegar uma pipoca refil. E ela vem assim, olha. O baldinho. E até com tampinha. E aí, cada vez que a gente quiser encher, é um dólar e setenta e cinco. Só que vale pra todos os parques da Disney. ưới Nhavar para eles! Ó. keinen pontos de ingressão. Ah-fear! Vamos lá! Vamos lá! Não Him! Ganava! Ganava! Entrando aqui pra conhecer A gente acabou de assistir Esse show do Indiana Jones Nossa, acho que eu tô grávida, tô muito esquecida mesmo, né? Não é impossível E aí, gente, muito bom, esse vale a pena Aqui é só um restaurantezinho mesmo Vamos pra lá, amor? É, então, bem bonito Parece que a gente tá, tipo, dentro de uma indústria, né? Uma fábrica, alguma coisa assim Amor, vamos tentar também Depois do Muppets 3D É um simulador do Star Wars Tem esse bichão aqui em cima Ai, tem água? Vamos encher a garrafinha? Tá Que é a marca da patinha nele O Atila foi e ele falou que acha que é tranquilo, dá pra eu ir Então, partiu Vamos lá Vamos lá E aí, do brinquedo do Star Wars Gente O Atila foi sozinho porque a mança foi o primeiro recomendado pra grávida Ok Mas assim, eu fui e eu achei que super tranquilo Mexe um pouco, mas nada de absurdo E olha só, a gente sai dentro de uma lojinha agora Agora vai rolar alguma coisa do Muppets E é 3B, não sei se é Aqui dentro tá muito escuro E tá passando por enquanto uma aposentaçãozinha Pra gente poder entrar pra sala Acabou de terminar o show aqui no Muppets Baby A gente tá saindo Olha os personagens aqui em cima É muito bonitinho Cai bolha de sabão Parece que eles vêm na nossa cara É muito legal É muito legal É muito legal Porque vai começar o Fantasmic em meia hora E eles já abriram os portões lá pra poder formar fila A uma hora Só que a gente não queria ficar uma hora e meia na fila Então aproveitei pra ir aos Muppets Querido da Pequena Sereia, não deu tempo E a gente tá saindo Tá começando a escurecer Não tem isso por aqui, dá pra perceber Agora a gente tá sentado Pegamos o primeiro lugar Assim, a primeira fileira E minha amiga falou que molha um pouco Mas beleza, tá um som super alto Nem sei se vocês estão me escutando E olha só Tá cheio E olha só 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 E olha só